Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre pedindo para que você deixe aí o seu comentário para a gente poder saber como é que esse conteúdo está tocando de fato o seu coração, tá? Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, mantenha sua atenção nas amplas possibilidades de mudança interna, emanando amor e compaixão. Então, experimente projetar na realidade ao seu redor estados de paz, de harmonia e elevação da consciência para a construção de um mundo melhor. A sua percepção vai mudar o mundo. Gente, isso é um exercício desafiador para a gente que vive nesse mundo de muita movimentação, onde a gente está sempre tendo inúmeros estímulos externos e a gente termina muitas vezes sendo governado pelo ambiente que a gente vive. Ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, como nossas emoções se manifestam, elas são muito uma resposta ao mundo que a gente está vivendo. Então, esse convite é que a gente mude essa sequência. Ou seja, a gente interiorize um estado de paz, um estado de amor, um estado de compaixão. Experimente você, se você pega um metrô, se você pega um ônibus, você entrar no metrô, no ônibus, em qualquer ambiente coletivo que você chegue, numa reunião de trabalho, em casa, você entrar nessa vibração. Antes de abrir a porta, entra, muda a sua vibração interior e percebe como isso repercute em torno de você. É a paciência, a compaixão, esse olhar mais aguçado no sentido de elevar os seus sentimentos, ou seja, fazer com que o seu coração entre no jogo e comece a gerenciar, amplificando esse campo magnético em torno de você e influenciando certamente as pessoas e o ambiente que você vive. Tá bom? Faça esse teste e me diga como você se sentiu. Se gostou, deixa aí a sua curtida, o seu comentário é sempre muito importante, como eu venho dizendo. Compartilhe esse vídeo e tem um sininho aí, se você clicar no sininho, você vai receber uma notificação sempre que um vídeo novo chegar, que a gente publicar um vídeo novo. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!